Olá, eu sou o professor Quintana, diretor da Faculdade Birigui do Grupo Educacional Uniesco. Eu venho te convidar para estudar conosco. Nós temos 12 cursos à sua disposição com professores altamente capacitados, mestres e doutores. Nosso vestibular está aberto para o segundo semestre de 2017. Faça sua inscrição, venha estudar conosco. Aqui a mensalidade cabe no seu bolso. Esperamos você aqui. Será um prazer recebê-lo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto